Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Finalmente deixei de lado os meus receios, os meus medos. E agora eu sinto que tenho força para enfrentar tudo o que vier. E esse amor. Você tem que saber toda a verdade. Do que tá falando, supermame? Vai iniciar uma guerra. Maldita hora que deixei você fazer parte da minha família. A sua filha não é o que aparenta ser. A cínica da vitória é uma dúvida. Nesta sexta, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.